Foi por meio de um jogo de futebol que essa turma resolveu se confraternizar Eles celebraram 26 anos de incorporação na Polícia Militar do Maranhão Nós ingressamos na Polícia Militar do Maranhão no dia 3 de maio de 1993 Então ontem nós fizemos 26 anos de polícia E hoje nós estamos comemorando, oferecendo um churrasco, uma feijoada para os policiais, para os familiares e para os nossos amigos Aqui o resultado dentro de campo foi o que menos importou Reencontrar os amigos de farda foi a maior vitória Fui formado aqui em Caxias 93 Só que como eu fui para São Luís e passei muito tempo lá trabalhando E recebi o convite dos meus amigos, para mim foi muito bom rever eles daqui Praticamente há 24 anos atrás que eu não havia eles E hoje é uma gratificação muito grande Depois dos 26 anos É de dever cumprido, né? Porque quando a gente fez lá o compromisso de servir Foi verdadeiro, porque as lutas são grandes Mas o desempenho a gente tem a cada dia, a cada 24 horas de serviço E com esse pensamento de repetir a brincadeira por mais anos seguidos Foi que eles finalizaram o encontro com o Churrasco e Família O último pedaço, no outro lado do fone de ouvido E esse coração aí, tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim E esse coração aí, tá sendo ignorante E pra mim é esquecer, vai precisar E esse...